Gente, querida, bom dia. Hoje nós falaremos sobre a criação da cristandade, a união entre a igreja e o Estado, tá? Se você ainda não assistiu ao vídeo que foi lançado essa semana sobre Constantino, assista, porque a meditação durante essa semana será sobre a ascensão e o impacto de Constantino. Vou deixar o link na descrição aqui também. Não deixe de assistir, eu fico insistindo em falar aqui, mas é importante, porque você vai aproveitar muito mais o nosso devocionário. Deus vai falar muito mais ao seu coração através dos nossos encontros aqui. Quando procuramos analisar a pessoa de Constantino, é interessante notar que, do ponto de vista moral, ele era dotado de uma natureza complexa, cheio de contradições. No sentido psicológico, ele poderia ser considerado um bárbaro, pois era um homem de transição, instável, ligado a tradições e princípios que não compreendia, mais instintivo do que político, mais supersticioso do que racional, um homem inteiramente voltado para o futuro. Na igreja ortodoxa, Constantino era por vezes chamado de santo, mas não de forma consistente. No entanto, assim como os santos, o nome dele continua sendo um dos mais populares na Grécia. A avaliação da oposição trata-o como político, no máximo como cristão prudencial, cuja principal preocupação era manter o Império unido e seus súditos pensavam nele como pagão ou cristão, de acordo com sua preferência. Há quem diga que Constantino era um sincretista em assuntos religiosos, pois nunca deixou claro se era ou não seguidor de Cristo. Nós iremos abordar isso cuidadosamente no próximo vídeo de estudo dessa série. Mas é possível que devamos considerar outra opção, ou seja, que Constantino era sincero na sua conversão. O próprio entendimento de Constantino a respeito do cristianismo provavelmente aumentou com o tempo. Uma vez que é difícil conhecer nossas próprias motivações, quanto mais as dos outros, especialmente no passado. O julgamento a respeito do porquê de Constantino ter apoiado o cristianismo não é uma tarefa fácil, de jeito nenhum. Com certeza ele queria unidade e harmonia e, consequentemente, buscou políticas em relação a todos os seus súditos, em especial nos conflitos com a igreja. O que favoreceu a abrangência e a flexibilidade. Para a maioria dos crentes, o favor que se estendia de Constantino ao cristianismo era o objetivo apropriado na direção que se movia o crescimento inicial do cristianismo. Esse objetivo foi a criação da cristandade, uma sociedade civil composta principalmente de cristãos, na qual o cristianismo era a força dominante. Constantino não conseguiu isso sozinho e seus sucessores foram mais longe ao impor o cristianismo sobre a população e ao interferir nos assuntos da igreja. Outros crentes não tiveram uma opinião favorável no tocante à igreja Constantiniana e pronunciaram-se contra a união entre a igreja e o Estado e a desenvolvimentos associados a isso, como a queda da igreja. Eles agiram assim por causa do declínio do compromisso entre os membros da igreja, dos baixos padrões da vida cristã e da introdução coercitiva como um aspecto da profissão religiosa. Com certeza, as circunstâncias foram drasticamente alteradas. Mas, se a nova situação for pensada como declínio mais do que progresso, queda pode ainda não ser a palavra mais adequada. Pode ser que alguém fale em deslize, pois o crescimento da igreja no terceiro século já havia trazido muitas acomodações com a sociedade romana e os envolvimentos com o Estado aumentaram após o tempo de Constantino. Então, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Veja bem, a igreja perseguida passou a ser aliada do Estado e muitos pensavam que isso estava desvirtuando a igreja do seu real propósito. Os membros não tinham mais o compromisso que tinham antes e viviam de uma forma muito semelhante, muito parecida com as demais pessoas do império. E assim como era a política anterior, as pessoas eram coagidas a aceitarem o cristianismo, já que este era a religião oficial do império. Como é difícil ao homem possuir muito poder sem negar a sua verdadeira identidade. Ou servimos a Deus ou servimos a mamão, ao dinheiro, às riquezas. É impossível servir a Deus e às riquezas, como nos ensinou o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Você já passou alguma situação em sua vida em que se sentiu confortável o suficiente para tocar e resolver os seus próprios problemas sem se preocupar de clamar a Deus? Eu já, é claro. Certamente você também, não é verdade? Pode ser que você esteja passando por isso agora mesmo. Seja como for, se você tiver algum pedido de oração, é só deixar aqui nos comentários. Faça isso sempre que desejar. Aqui em nosso Devocional e na nossa Oração da Noite, que hoje vai estrear às 20 horas, tá? A série Ore Comigo. Toda segunda, quarta e sexta em nosso canal no YouTube. Vai ser um momento precioso de palavra e oração. Uma corrente de oração onde podemos orar uns pelos outros e onde poderemos também ver a manifestação do poder de Deus em nosso meio, de uma forma muito especial. Você não pode ficar de fora disso. O meu desejo é que possamos criar um mover maravilhoso do Espírito Santo entre nós através dessa corrente de oração. Venha se juntar a nós nesse momento especial também. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero você hoje, às 20 horas, lá no canal. Até lá.